Agora são os céus O céu se abriu aqui nessa noite Alguém entrou aqui pra adorar Alguém entrou aqui pra adorar Mas estou aqui agora Olha, já começou a adorar Já tem cheiro de amor pra Deus aqui Um grande fio Agora é tudo Nós somos unidos de Deus Vamos imersão Vamos imersão Um grande fio Vamos imersão Vamos imersão Chegou, 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 chegou Eu sou uma presa e abrindo pra mim Que é nada doente, se eu desistir Onde ação, se eu consigo nos dar E a minha forma, a minha é docear E o meu lado, meu filho, eu te confio A minha é docear, se eu não me enxergar E a sua parte, o meu é docear E a minha é docear, se eu não me enxergar O meu lado, meu lado, meu lado O 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 que acontecerá pra que se tem a dor na tua? O meu lado, meu lado O meu lado, meu lado O que acontecerá pra que se tem a dor na tua? O meu lado estiver bravo Então, se eu não te ensino pra que Eu quero que eu não me enxerga Você conhece? Galera, vamos lá Vamos subindo de volta Vamos adiante, meu filho Vamos voltar e voltar Vai seguindo o seu caminho Vem de hora Ao ouvir a voz divina A vista de que tem a hora Provoar 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 a vista de que tem a hora Pra se usar o seu caminho É a minha vida, é a minha vida, eu vou ser de Deus Se você quiser sentir As mãos de Deus já vem soltando Olhe para o lugar e vença Desses frentes dos ideais Siga o meu cantor Desses frentes dos ideais Siga o meu cantor Consolados Línguas 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 Adói o minha Acho no brilho, com sua história E o que Guy soina É o segundo é o fim Quem é no früher, com a sua podia O ler, com o quê? Не é o pior, com voz-feita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL